FESH na prática Que tal aprender a realizar a análise da corrida através do aplicativo FESH? Vamos lá! Os materiais necessários são o aplicativo FESH para registrar os dados e de preferência uma esteira para análise da corrida. Durante a avaliação da corrida, o fisioterapeuta deve ser capaz de analisar disfunções dinâmicas do movimento e, a partir dessa análise, fazer hipóteses sobre as causas das disfunções para posteriormente testá-las. A análise da corrida detecta disfunções semelhantes à marcha, porém com velocidade e cadência aumentadas, o que traz um estresse maior ao sistema músculo-esquelético, podendo trazer à tona disfunções que não foram observadas durante a marcha. O objetivo, então, será analisar as três fases da corrida contato inicial, apoio médio e impulsão. Na fase de contato inicial, deverá ser analisada a pronação-supinação do pé, rotação medial dos membros inferiores e flexão de joelho. Na fase de apoio médio, deverá ser analisada a pronação-supinação do pé, rotação medial dos membros inferiores, abaixamento do arco plantar, queda pélvica e rotação pélvica. Já na fase de impulsão, deverá ser analisada a pronação-supinação do pé, rotação medial dos membros inferiores, progressão da linha medialmente, padrão da pisada, deslocamento do tronco e base de apoio. Para finalizar, basta concluir sua análise de movimento no aplicativo FESH, no qual entregará o relatório com todas as informações, automaticamente e instantaneamente para você. Seja assertivo, realize uma boa avaliação, feche na prática. e mitt неё de t SESC, fache na prática. Obrigado.